Rapaziadinha do canal aí ó, novidade na loja, atacado e varejo de tabacaria, melhor espécie da região, certo? Carretilha de madeira, de plástico, lado enrolado, agora a loja também é atacado de pipa e tabacaria, entendeu? Chegou um pouquinho de coisa aqui na loja, aqui ó, vou mostrar para vocês ó, peixão 34x34, promoção, quer dizer, peixão 40x40, né? Promoção 25 reais no atacado, aí ó, peixinho mini raia, 50 peixinhos 20 reais, tem esse daqui ó, rapaziada, não liga, improvisação, ó, 35x35, atacado 25 reais, 25, aí ó, ó, pipa, veloster, atacado 25 reais também ó, entendeu? Linha, linha de 200 ó, pacote de linha de 200 ó, entendeu? Linha de 100, linha de 500, linha de 1000, 1500, aí ó, murcha com rabiola, esses daqui tá na promoção ó, 2x5.